Autoriza o árbitro José de Araújo Júnior, bola rolando, está valendo, começa a grande final do Campeonato Paulista Sub-17. Tem clássico na tela do canal, na reação Fabrício Marília, tem Palmeiras e São Paulo disputando a taça. No jogo de ido, o Verdão venceu no Morumbi pelo placar de 3x1, por isso joga pelo empate e até por uma derrota por um gol de diferença. Vem chegando o Palmeiras para o campo de ataque, a defesa do São Paulo consegue fazer o corte, primeira descida do Verdão. O Fabrício tentou a bola em profundidade para o Gabriel Silva, tem lateral o Palmeiras. Vai terminar o jogo no estádio José Liberati, o Palmeiras prende a bola no canto esquerdo. Ah, pita o árbitro! Palmeiras, campeão paulista Sub-17. Sub-17. Vibração dos jogadores do Verdão na cidade de Osasco. O Palmeiras faz 6x1 para cima do São Paulo no placar agregado. Toca o hino do Palmeiras aqui no canal, na reação Fabrício Marília. Parabéns ao Verdão, campeão paulista Sub-17. A exemplo da categoria Sub-20, diante de um rival conquista a taça. O Sub-20 que venceu o Corinthians. Você pode acompanhar os gols desse jogo aqui também, no canal, na reação Fabrício Marília. E o Sub-17 garante o título para cima do São Paulo. 120 gols marcados. Apenas 22 gols sofridos. Campanha que coroa o Palmeiras com o título paulista Sub-17. Parabéns ao Verdão pela primeira colocação no campeonato. Parabéns ao São Paulo também por chegar à grande final. Só falta levantar a taça. Agora sim, Palmeiras, campeão paulista Sub-17 2018. Vibração dos jogadores do Verdão. Você fica com a festa verde e branca. Você fica com o hino do Palmeiras. Aqui no canal, na reação Fabrício Marília. Música Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Consida que canta e vibra Defesa que ninguém passa